Coisa lá, meu irmão? Qual? Ele falou que ia comer a mulher no Monza? Você falou que ia comer aquela velha no Monza? Conta aí, meu cadete. A teta do meu cadete, a teta da velha, vai se foder, meu irmão. Conta aí, conta aí pra nós. Você gosta de ver até mim, né? Você gosta de ver. Lembra do... Majestade Bar, lá de Santo André? Lembro, de fazer a show lá, lembro. Tinha mais velha lá. Tinha um cadete lá, aí encontrei com uma lá, marquei. Na época eu não tinha nem Tinder, tá? Chamava Mores Possíveis, nos sites. Sites de relacionamento. Aí, fui encontrar com ela lá. Aí ela... Botei ela no cadete e nós fomos pra um drive. Eu digo, não, como pessoa levar no motel? Não, é até feio. Chegar no motel, eu fôo nessa aqui. Você comendo ela dentro do cadete. Foi, no drive. Aquele que fecha a cortininha, assim, naqueles tipos? Tipo, a gente tava fazendo um churrasquinho no drive. Tipo, cinco pessoas fazendo um churrasco, você entrava, o cabelo lá e... Só fechava, assim, a cortina e foda-se. Porque o drive é um nada, né? Parede, parede, parede. E a cortina. E o pau torou lá dentro com a velha lá. Ela disse, você trouxe proteção? Trouxe proteção? Falei, claro. Na carteira, peguei uma foto de Padre Insista. Isso, protege, meu Padre. Era muito massa, cara. Essa época... Época boa. Ô, época boa. Quando tu tinha... Já fui em drive. Não pode fazer tudo mais, não. Já fui em drive também. Tu não pode mais fazer tudo hoje em dia. Porque... Famoso, né? Por causa disso? Posso contar uma? Pode. Mas foi uma vez... Tava jantando, de boa. A menina falou assim... Aí ele falou assim... Jantando, cara. Comendo... Que link tem isso? Pessoa, duas da manhã, comendo uma buchada. É. Tomando uma e falou... Tô com vontade de comer uma ruiva tatuada. Quem falou isso? Ruiva tatuada japonesa. Que específico. Ruiva tatuada... Ruiva tatuada japonesa. Eu dei... Cara, de onde tu tirou... Tô comendo uma buchada pra isso aqui, cara. Aí... Vamos lá no casarão, na Augusto. Chegamos no casarão. Atrás da ruiva tatuada japonesa. Não, lá vai ter. Lá vai ter. Eu não gosto desses ambientes. Nada. Não. Ah! Foi por causa dele. Você e o Lene não gostam. Quando ele entrou lá, pulou a mulher do balcão. Pulou do balcão assim, ó. Tava dentro do balcão. Pulou na frente dele. Falou... Ceará! O que aconteceu? Você aqui? Eu disse, é? Não sei o que. Pô, sou muito sua fã. Eu sigo você. Eu sigo sua mulher. Eu sigo minha mulher. Ela disse, ela me comeu. Eu falei, não. Eu tô de boa. Eu me comeu pra ser a lenda mesmo. Eu me comeu. Eu falei, não, velho. Eu tô de boa. Ela falou, vamos. Se você não me comer, eu conto pra tua mulher. O quê? Olha esse argumento, cara. Se eu não comer... Se você não me comer, você conta pra minha mulher. Dentro da zona, o cara faz isso. É um assalto muito diferente isso aí, cara. É um assalto... Cara, aconteceu um bagulho muito louco. Antigamente, naquelas carras de swing, aconteceu um bagulho muito louco. Cara, onde esse homem não andou, né, bicho? Porque eu acho que a carra de swing, eu acho... Excedeu o limite de tudo, sabe? Eu também acho. Eu acho a exceção ao limite, sabe? É... Eu vi um dos negócios mais absurdos da minha vida. Eu contei e o povo não acredita. Aquilo foi um absurdo, assim, surreal. Eu nem escutei e acredito. Tem um negócio chamado... Tem uma casa de swing que você mostra aqui em São Paulo. Hot. Não conheço. Hot. Cara... A gente fazia show em um. Você chegou a fazer aí? Não. Tchum. Lá tem umas partes, você vai lá e tem uns buracos. Sim. É... Chama Glory Hole. Cara... É... Tá vendo? Pra certas coisas, é inteligente. Faz isso aí. Pra puta aí, é inteligente. Porque é o PNR. Buraco da Glória, chama. Cara, e aí... Entra os casal... É. Os casal no quartinho, fecha a porta. Isso. E a gente fica ali doido pra entrar. E tchum, entra as cabas. Não, fecha a porta. Deixa eu levar a comer também, as cabas. Não, fecha a porta. É isso. E aí ficam os buracos. E daí você vai no buraco e bota o pau pra dentro, né? Ali. É. Você bota o pau no buraco ali, eu fico esperando. Alguém chupar o teu pico, pegar alguma coisa. Cara, eu vi essa cena e ficava só. Eu fui. É tipo piscaria. Você fica esperando... Você fica esperando pra ver se fisga alguma coisa lá, né? Ô, fisguei e tal. Exatamente. Aí eu tava ali, de boa e tal. E aí eu ficava ali, de boa no buraco. Aí entrou um casal, mano. Entrou na sala ou passou por um... Entrou no quartinho e já fechou a porta. Tá. Nessa hora veio um cabinha. De boa, que ia passando. E viu o casal. Então quando eu fui botar o pau no buraco, o cara chegou antes. E toma o pau no buraco. E ele botou o pau no buraco ali, ó. Antes de tu. Antes de tu. Quando ele botou o pau no buraco, ele já vinha com a boca. O quê? Tá susto, velho. Eu também me assustei. Eu me assustei. Meu Deus! Que delícia! Aí eu falei, porra. E o cara... E eu falei, rapaz, tá bom. Aí ele falou, tá bom demais. Ai, que delícia. Meu Deus! Ele esmoreci assim, mano. Eu falei, rapaz, deixa eu botar um pouco meu pau aí, pela caridade. É, porra. Deixa eu botar o pau mais aí também. Deixa eu olhar. Ei, deixa eu... Ei, me faixa aí, faixa. Deixa eu... Ei, o caba... Não... Ai, o caba gostou, velho. Tirou o pau todo pingando assim, porra, o galão. E o cara esmoreceu aqui. Aí eu falei, sai, deixa eu botar meu pau aí. Quando eu botei meu pau, nada aconteceu. Não é? Puta que merda. Tava mentindo, bicho? Será? Não, não, não. Tava gostoso. Falei, puta que merda. Acondicionado. Aí o carinha levantou, quando ele ia saindo, o casal vinha saindo da outra... O casal vinha saindo. O casal tinha chupado ele. Sei. Vinha saindo. Os dois se encontraram. O carinha e o casal. Aí aquela luz é um breu. Quando ele ia saindo na porta assim com o casal, ele olhou e falou, mãe... Ah, não. Não. Estragou toda a mídia. Mano, deu uma briga. Foi a pior coisa que eu vi em casa do swing, mano. Mano. Que era a mãe e o pai dele. Ah! A mãe e o pai. Ah, cara. Tucci. Agora, qual é a pior coisa? Você saber quem tava chupando teu pico? Tua mãe ou teu pai? Mano. Alguém chupou. Puta que clima. Cara, eu não consigo ver qual que é pior, cara. Porque eu ia falar, meu pai, mas também não é... E aí, Tucci? O que você preferiria? Que fosse seu pai ou sua mãe? Cara, meu pai tá morto, né? Putz, ia ser pior ainda, hein? Ia ser pior ainda. Acho que ia ficar mais... É, se fosse seu pai, ia ser mais preocupante, né? É. Que ia ser um boquete do além. É. Mas se eu estivesse vivo? Que merda, hein? Leni. Aí você me colocou na situação. Oh! Olha, 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 olha. Tô pra caralho, hein? Ah, dá, dá, dá. Ah, dá, 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 dá. O Leni só de pensar já picou. Não tem como, cara. Não tem. Não tem saída. Não, foda. É que nem aquela história. Já sabe, é aquela história. Que não tem saída também. É a sua mulher e sua mãe trocaram de corpo. Você tem que transar com a dela. Se você transar com a tua mãe que tá no corpo da tua mulher, é o corpo da tua mulher, mas você sabe que é sua mãe, na verdade. Se você for transar com a sua mãe, com o corpo da sua mãe, mas na verdade é a sua mulher que tá lá dentro. O que você prefere? Meu morro na punheta. Você entendeu o que eu fico pensando? Não dá pra comer mamãe não, bicho. Eu fico pensando, é a pessoa parar a vida dela pra pensar num negócio desse, né? Não, eu não tenho nada a fazer. Eu acho que eu vou começar a pensar isso. Ô, mamãe é igual a Marina Silva. Não dá pra comer mamãe não, bicho. Não, mamãe não tem como, bicho. Não, mamãe não dá, bicho. Não dá com uma arma na cabeça e fala, mata. Sério mesmo, pode matar. Não tem como, cara. Não tem como. Não dá pra comer mamãe não, bicho. Sua mãe é viva, né? Será até algum limite pra tu na putaria que tu diz assim, não, e sair pra casa? De putaria. Não, tudo bem. A gente colocou mãe e... Não, tirando família. Se eu ficar de swing, eu não vou fazer com duas mulheres. Suruba. Bastante gente. Tem algum limite assim no teu? Não, o limite é acima de 20 anos e foda-se. Não sendo mamãe, não sendo mamãe. Não sendo parente. Tá. E o resto, o que vinha vai, é homem, mulher. Sem melhor. E você? Não, acho que o swing pra mim já é limite. É. Eu não... Eu já fui suruba com a unha encravada, mano. É a primeira coisa que tem na vida. Eu não entendi. Suruba com a unha encravada. Por quê? O unha do pé encravada. Por quê? Porque é desorganizado, escuro, mano. Por cento... Aí vem sempre o filho da puta pra pisar. Pisa no dedo, cara. Ah, é o outro. Gozou? Não, pisaram em meu pé. Vai se foder, mano. Eu não tinha pensado nisso. Isso aí, na suruba com a unha encravada, é a primeira coisa que tem na vida. É horrível. Eu sempre fico pensando naquela coisa... Já viu aquela cama grande que tem no swing? Sim. Que parece que todo mundo gritou montinho e pularam. Porque, cara, é um bolo de gente. E, cara, eu não consigo entrar nessas paradas. Sem corra encravada é péssimo. É. Puta que pariu. Imagina, Adélio, você entrar no negócio daquilo e é uma massa. Eu fui mais quando eu soltei ele, né? Tá bom? Uma vez eu tava no... Eu fui... Na época da minha mulher, tinha show lá no swing. E ela controlava a minha agenda, né? E eu coloquei SWG no dia. Ela falou assim, você é trouxa? Você acha que eu não sei o que daí você vai fazer show no swing? Eu falei, como assim, cara? Porque ela sabia que os comedias estavam fazendo. Eu achei que ia enganar ela. Eu não sei o que... Obrigado.